Olá, paz do Senhor, estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, a segunda lição já do primeiro trimestre de 2021. Aproveitando a ocasião, quero desejar a todos os nossos alunos, todas as pessoas que estão conosco assistindo aqui a nossa videoaula, um feliz ano novo, que Deus abençoe o seu 2021 com toda a sua família. Então aqui é a nossa escola bíblica dominical, nosso pastor setorial é o pastor José Amaro da Silva, e o nosso copastor setorial é o pastor Joel Moisés, o pastor Luiz também é copastor, além de copastor é o nosso consultor teológico da escola bíblica dominical, e o pastor Leisson é o superintendente, o pastor Mauro também, e ainda o pastor Sérgio Leite, que é o nosso outro consultor doutrinário da nossa escola bíblica dominical. Então essa é a escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Osasco, Ministério do Belém. E hoje nós vamos estudar a lição aqui que nós estamos estudando durante o trimestre, e será essa aqui, o verdadeiro pentecostalismo, as nossas lições bíblicas com o comentário do pastor Ezequiel Soares, e nós estamos aqui já na lição de número dois. Portanto, lição de número dois, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Essa é a lição dois, dez de janeiro de dois mil e vinte e um, já estamos aqui na nossa lição de número dois. Ainda teremos como o textuário, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo nove, verso trinta e um. A verdade prática diz, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E ainda, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de São João, capítulo de número dezesseis, dos versos sete ao treze, que diz o seguinte, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei. Verso oito, E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso nove, Do pecado, porque não crê em mim. Verso dez, Da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais. Verso onze, E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Doze, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Treze, Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aí, então, é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. E os objetivos específicos, Um, Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Dois, Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E, por fim, O três, Aseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Certo. A introdução, eu quero iniciar aqui a nossa conversa, nesta introdução, fazendo algumas perguntas, né? A primeira delas, o que é a redenção? O que é a redenção? Redenção significa, no sentido literal, Salvação, resgate do gênero humano por Jesus Cristo, Esse no sentido teológico, né? Redenção, proteção que livra de situação difícil, Ou salvação. Então, redenção nada mais é do que livrar-se, Ou quando você é livre de uma situação difícil, né? E assim estava a situação do ser humano. O homem pecou. Se nós olharmos para o início da história da humanidade, Nós observaremos que o primeiro homem, Adão, Pecou e com ele todos foram destituídos da glória de Deus. E aí veio a redenção, ou seja, Veio o plano da salvação, Que foi executado e consolidado, Para que o homem pudesse ser resgatado. Então, quando falamos de redenção, Estamos falando de resgate. Estamos falando de pagar um preço, E libertar quem estava perdido, Quem estava condenado. Estamos falando de trocar de lugar, né? Render significa tomar o lugar do outro. Vou render tal pessoa, ou seja, Vou tomar o lugar dela, vou substituí-la. Todos esses termos exemplificam o que é a redenção. E nós sentimos na pele exatamente isso, Que fomos redimidos, Que a redenção do Senhor chegou até as nossas vidas. Então, aqui uma definição muito simples do que é a redenção. A outra pergunta é, Quem planejou a redenção? E aí nós vamos entrar agora mais especificamente no mérito da questão do Espírito Santo, Mas, nos convém dizer a atuação da trindade, Nesse plano da redenção que foi executada. Então, aqui primeiro nós vimos o que é a redenção, E agora nós vamos ver quem planejou a redenção. É claro que quando a gente pensa na trindade, E o pastor Laysson, na lição passada, mostrou muito claramente isso, Um termo que ele colocou ali, Exemplificando o papel de cada uma na trindade. São três pessoas distintas, Mas que agem em unidade, né? É a triunidade, podemos chamar assim, Em trindade, triunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na redenção nós vemos bem esclarecido a atuação de cada uma destas pessoas na redenção. Porque quem planejou a redenção? Quem planejou foi Deus, Deus Pai, né? Porque ele criou o mundo, Deus criou o mundo, E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E aí, quando o homem é colocado no jardim do Éden, E é submetido a uma experiência, A uma dispensação, ou seja, Um dos significados de dispensação, É período em que o homem é testado, É provado por Deus, né? E na chamada dispensação da inocência, Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, Ele falhou, ele pecou, E com isso foi destituído da presença de Deus, Foi expulso do jardim, E a humanidade inteira foi condenada juntamente com o primeiro homem, O primeiro Adão, que é chamado, Que pecou, e com ele toda a humanidade. Só que havia já um plano de redenção, E esse plano foi planejado por Deus, né? Antes dos séculos, dos séculos, Nós podemos entender que Deus, Pai, já havia planejado a redenção. A segunda e outra pergunta é, Quem executou a redenção? Ora, como eu disse, Os três são um único Deus, São três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Mas que formam um único Deus, É a triunidade de Deus. Então, se no plano da redenção nós vemos a atuação de Deus Pai no planejamento da redenção, Na execução, nós vemos a atuação de Jesus Cristo, Que deixou a sua glória ver a este mundo em forma de homem, E aí, então, nos substituiu de fato ali na cruz do Calvário, Porque diz que ali ele levou sobre ele todas as nossas dores, As nossas enfermidades, Mas acima de tudo, e sobretudo, Estava sobre ele o castigo que nos traz a paz, Ou seja, o pecado da humanidade estava ali em Jesus Cristo, O único homem que não pecou nem por pensamento, nem por palavra, E nem por atitudes, Estava sendo ali crucificado, Derramando um sangue inocente, Para que toda a humanidade, através deste ato, Pudesse ser rendida, Ou seja, alcançada, Pudesse obter a redenção, A substituição dos seus pecados. Então, o preço do pecado já foi pago por Jesus. E redenção é isso. É o pecado pago, O preço do pecado pago por Jesus. Nós fomos redimidos, E Jesus nos rendeu ali na cruz do Calvário. O castigo que era para ser nosso, Caiu sobre Jesus. Ele pagou o preço. E hoje, o homem, através de Jesus Cristo, Pode alcançar perdão dos seus pecados, Libertação da sua alma, E principalmente a vida eterna. Então, esta é uma outra questão. Quem executou? Quem planejou a redenção? Deus Pai. Quem executou a redenção? Deus Filho. E a outra e última pergunta desta introdução, Quem consolidou a redenção? É uma pergunta interessante e acredito que vocês já sabem. Quem consolidou a redenção foi o Espírito Santo. E primeiro a gente precisa entender o que é consolidar. É tornar ou ficar sólido, estável, fortalecer. A obra de Cristo foi executada. A redenção foi planejada. A redenção foi executada. E agora só resta a redenção ser consolidada. E essa consolidação da redenção é exatamente o assunto que nós vamos tratar Nessa lição de número 2, Aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, No primeiro trimestre de 2021. Porque esta consolidação, Ela trata exatamente da obra do Espírito Santo atuando no mundo, Atuando na vida das pessoas, Na vida dos crentes e na vida da igreja. Então é essa a consolidação. Se uma vez que é a redenção, Que é o resgate da humanidade, Do ser humano, Foi planejada por Deus e executada por Jesus, Em nossos dias, Em pleno século XXI, Nós observamos a consolidação, A firmeza, A solidez, A estabilidade, O fortalecimento deste plano da redenção, Através de cada vida que recebe a Jesus como seu Salvador, E através de cada vida que ouve a voz do Espírito Santo, E o aceita e o recebe, E recebe a mensagem de salvação através de Jesus, E recebe através disso o perdão dos seus pecados, E tem a sua alma lavada pelo sangue de Jesus, Redimida pelo sangue de Jesus, E entende esta mensagem, E recebe a salvação. Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente aí, Isso foi só apenas, de fato, uma introdução. Agora, então, o tópico 1, Da lição, ele fala sobre o Espírito Santo como promessa, A promessa, né? A promessa messiânica, na antiga aliança, A promessa do Consolador. E quando nós observamos aqui, O fato da vinda do Espírito Santo, Jesus deixa claro, Que era preciso que ele subisse ao céu, Quando ele estava com os discípulos, Talvez, um tanto quanto difícil, Para os discípulos entenderem, Mas até mesmo a vinda do Espírito Santo, Sobre a terra. Então, nós observamos que Ela é carregada também destas promessas, Ou seja, Nada mais foi a descida do Espírito Santo Do que cumprimento de promessas Ao longo de toda a Bíblia. Então, Jesus deixa claro Que era preciso que ele subisse ao céu, Para que o Espírito Santo viesse aqui. Porque o Espírito Santo é que realizaria a obra, Ou seja, A obra da expiação já foi realizada, Já foi executada, O plano da redenção foi executado, Executado por Jesus. Porém, a obra de conversão, De convencimento, De persuasão, No bom sentido, Se é que podemos dizer assim, Sobre a obra da salvação, É exatamente a obra do Espírito Santo. E é esse o papel do Espírito Santo, O principal papel do Espírito Santo, Na vida da igreja, Ou na vida do ser humano, Que é convencer, A Bíblia diz, E esse é o verso central da nossa lição, Convencer o homem do pecado, Da justiça e do juízo, Como a gente vai ver ainda mais à frente. Mas, nesse primeiro tópico, O que vale ressaltar, É que a salvação da humanidade, Foi um projeto do Deus, Trino e Uno, Como a gente já falou, Que foi isso planejado antes, Bem antes da fundação do mundo. E cada pessoa da trinidade, Que exerceu a sua função específica, No plano da salvação. E essa função, Ela foi profetizada, A promessa messiânica, Do Espírito Santo, Fala exatamente sobre isso, Que existia um plano, E não era um plano qualquer, Era um plano que envolvia, As três pessoas da trinidade, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, Ao longo da palavra, Ao longo da história, Por diversas vezes, Anunciou, E por diversos profetas, A vinda de Jesus, A vinda de Jesus, Como salvador, Ao mundo, E o que, Também representaria, A participação do Espírito Santo, De modo que a promessa messiânica, É acompanhada da promessa do Espírito, Uma coisa está atrelada à outra, A salvação e a plenitude do Espírito, São anunciadas de antemão, No Antigo Testamento, Para todo o povo, Isso você observa, Em diversas passagens bíblicas, Isaías 32 e 15, Isaías 42, Versos 1 e 2, Isaías capítulo 61, Verso 1, Isaías capítulo 44, Verso 3, E a Joel capítulo 2, Verso 28 ao 32, Você encontra que a promessa messiânica, Estava atrelada também, A promessa da plenitude do Espírito Santo, Ou seja, Uma obra completada, Pelo Espírito Santo na terra, Além também, Da promessa messiânica, Também existe, A promessa na antiga aliança, Que é uma diferença, Entre a atuação do Espírito Santo, Antes e depois de Pentecostes, Então as múltiplas manifestações, Do Espírito, Que nós encontramos no Antigo Testamento, Em que essas manifestações, Geralmente capacitavam as pessoas, Para obras específicas, Para chamados como profetas, Ou na liderança, Essas habilitações, Elas eram proporcionadas, Pelo Espírito Santo, Isso antes de Pentecostes, O que mudou depois de Pentecostes? Ainda é o Espírito Santo, Quem vocaciona, Ainda é o Espírito Santo, Quem capacita, Ainda é o Espírito Santo, Quem chama, Mas com uma conotação, Um pouco diferente, Porque no Antigo Testamento, Jesus não havia ainda, Vindo, Em forma de, Pessoa, Em forma de ser humano, E aqui, Depois de Pentecostes, Já é o contrário, Nós já encontramos Jesus, Em forma humana, Que veio, Morreu na cruz, E ressuscitou, E ao terceiro dia, E depois, Subiu ao céu, E aí, O Espírito Santo, Veio, Como consolador, Para cumprir, Então, A primeira etapa aqui, Que é a promessa, Do consolador, Que estava associada, A volta de Jesus ao céu, E isso, Se cumpriu, Desde que a promessa, Havia sido feita, E todos, Muito claramente, Colocados, As questões, Sobre o vínculo, Do cumprimento, Da promessa, Do Espírito Santo, Da descida do Espírito Santo, Com a obra expiatória, Na cruz, Do Calvário, Certo? Então, Nós podemos enxergar, Que a síntese, Do tópico 1, É exatamente essa, A participação, Do Espírito Santo, Como promessa, É vista, Na promessa, Messiânica, Na antiga aliança, E na pessoa, De Jesus Cristo, O tópico 2, Nós encontramos, Que o Espírito Santo, Consola, E ensina, E aqui, A gente vai entender, Um pouco mais, A atuação, Do Espírito Santo, Na obra, Da redenção, Então, Paramos no ponto, Em que, Jesus subiu ao céu, O Espírito Santo, Desceu, Os discípulos, Que estavam reunidos, Lá, No cenáculo, Foram todos, Cheios do Espírito Santo, Foram batizados, No Espírito Santo, Ou com o Espírito Santo, Vamos ver isso, Mais a frente, E todos eles, Sentiram ali, A mudança, Na sua vida, Com a consolidação, Da redenção, Através, Da pessoa, Do Espírito Santo, E ele veio, Com uma função, Específica, Muitos, E muitos, Por muito tempo, E ainda não, Não é, Não é difícil, De encontrar pessoas, Que pensam ainda, Da mesma forma, Achando que, A atuação do Espírito Santo, Se resume, Então, Somente, Ao batismo, Com o Espírito Santo, Ao falar em outras línguas, A falar em mistério com Deus, Isso é uma das obras do Espírito Santo, Mas, É muito mais abrangente, O papel da pessoa, Do Espírito Santo, Na obra da salvação, O Consolador é enviado pelo Pai, Em nome de Jesus, Para ensinar os discípulos, Para fazê-los, Fazê-los lembrar, De tudo que o Filho ensinou, E outra coisa, Para testificar, Do Senhor Jesus, E a primeira função, Que nós observamos, Nesse papel, Do Espírito Santo, É exatamente, Essa de, De consolador, Né, A, 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 A passagem do Espírito Santo, A vinda do Espírito Santo, Como, Consolador, Com, Com o termo grego, Que significa, Paracletos, Né, Que vem, Da preposição, Para, Ao lado do, De próximo, Como diz o nosso comentarista, Na lição, E do verbo, Kaleu, Chamar, Convocar, De modo que, Essa palavra, Significa, Defensor, Advogado, Intercessor, Auxiliador, Ajudador, Ou seja, Paracleto, Né, Então, É uma das funções, Do Espírito Santo, Consolar, Advogar, Defender, O Espírito Santo, Nos, Nos consola, Nos conforta, Nos exorta, É, Isso vai cair lá, No ensinador, Que eu vou falar daqui a pouco, Mas, Principalmente, Essa questão, De defender, De advogar, Né, Nós temos um advogado, É claro, Que é Cristo, Nossa advogada, Que morreu em nosso lugar, Mas é o Espírito Santo, Também, Que defende a nossa causa, É, Às vezes, Somos atacados, Às vezes, Muitas pessoas, É, Se preocupam, Quando sofrem, A, Diversos tipos de ataques, Há uma, Uma, Consternação, Em relação, A, Aos ataques, Que a igreja sofre, Mas, Nós temos, Que saber, Que, A igreja, É de Cristo, E é a noiva do cordeiro, E ela não vai perecer, Esse é o primeiro ponto, E o segundo ponto, É que o Consolador, Aquele que nos defende, Aquele que está conosco, Todos os dias, Que é o Espírito Santo, Aquele que advoga a nosso favor, Ele também nos ajuda a dar, A ter vitória, Sobre os ataques, Não se preocupe, Em tanto, Em como se defender, Apenas faça a sua parte, Que o Espírito Santo, Nosso Consolador, Ele está conosco, Para nos consolar, Para nos defender, Para advogar a nossa causa, Nos momentos mais difíceis, Amém? O outro papel, A outra função do Espírito Santo, No plano, A atuação do Espírito Santo, No plano da redenção, É como ensinador, E essa eu gosto, Ter o Espírito Santo como ensinador, É algo glorioso, O que seria de nós, Que estudamos a palavra de Deus, O que seria de nós, Se o Espírito Santo, Não nos ensinasse, Como refletir, Na palavra de Deus, Não é simplesmente, Uma leitura, Da Bíblia, Mas é entender a Bíblia, É compreender o que as escrituras dizem, É saber o que exatamente, A escritura, Aquilo que está escrito, Está nos ensinando, Como prática do nosso dia a dia, E essa função de ensinador, Do Espírito Santo, É gloriosa para as nossas vidas, Como crentes, Porque às vezes, E aqui a gente observa exatamente, O sobrenatural do Espírito Santo, Exatamente na leitura da palavra, Você vê, Lê um verso, Diversas vezes na sua vida, Durante a sua vida inteira, Você já viu versos se repetirem, Centenas, Quem sabe milhares de vezes, Mas sempre que o Espírito Santo, Tem algo novo a ensinar, Ele traz algo novo, Para o seu coração, Para o meu coração, Para o nosso coração, É por isso que muitas vezes, A gente está participando, De um momento de reflexão, Na palavra de Deus, E a gente para, Para observar, E diz o seguinte, Eu já li isso aqui tantas vezes, E nunca ouvi, Nunca tinha feito sentido para mim, Esse termo, Esse é o ponto, Do Espírito Santo, Como ensinador, É o Espírito Santo, Que faz a palavra de Deus, Fazer sentido para nós, Aprender, Significa fazer sentido, Eu digo que eu aprendi algo, Quando algo faz sentido para mim, Quando eu faço algo, Sabendo por que, Que eu estou fazendo, E é essa função do Espírito Santo, Como ensinador, Nas nossas vidas, Quando a gente lê a palavra, Quando a gente medita na palavra, É o Espírito Santo, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, Que aquela palavra, Faça sentido, Em nossa vida, E essa palavra, Fazendo sentido, Em nossa vida, Ela nos ajuda, A colocarmos em prática, Aquilo que estamos aprendendo, Esse é um resumo simples, Mas fundamental, De ensinamento, De aprendizado, O processo de aprendizagem, Ele ocorre exatamente dessa forma, Quando aquilo que está sendo passado para você, Faz sentido, E você coloca em prática na sua vida, Aprendizado é isso, Não é só saber, Decorar, Ler, Mas é fazer sentido para a sua vida, E principalmente, Você colocar em prática, E é isso, É isso, Que o Espírito Santo faz, Como ensinador, Então, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A entendermos as escrituras sagradas, A entendermos a palavra de Deus, É o Espírito Santo, Que nos ensina, Não de forma obrigatória, Mas nos ensina, Quando estamos com o coração aberto, Para que Ele nos ensine, E aí, Quando nós permitimos, Que o Espírito Santo nos ensine, Ele nos ensina, A colocar em prática, A palavra do Senhor, Ele nos ensina, A fazer sentido, É o Espírito Santo, Que mostra, Como a palavra de Deus, Faz sentido, Na nossa vida, E outro papel, Do Espírito Santo, Na atuação, Da redenção, Na obra da redenção, É o ajudador, É Ele que nos auxilia, É Ele que nos ajuda, Quando estamos fracos, É Ele que nos ajuda, Nos fazendo lembrar, Daquilo que nós aprendemos, Daquela reflexão, É Ele que nos ajuda, A colocar em prática, Aquilo que Ele mesmo, Nos ensina, Na palavra de Deus, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A termos uma vida, Consagrada, A Deus, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A termos uma vida, De oração, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A termos uma vida, De reflexão, E de meditação, Na palavra de Deus, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A termos uma vida, Piedosa, Estendendo a mão, Para quem precisa, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, Nos dando, A necessidade, O desejo, De sermos melhores, Pessoas, De perdoarmos, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A perdoar, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A amar, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A estender a mão, É o Espírito Santo, Que nos ajuda, A refletirmos, Sobre as coisas, As coisas, Celestiais, Enfim, É o nosso ajudador, Então, Nesse tópico, Um, Nesse tópico, Dois, Melhor dizendo, O Espírito Santo, Consola, E ensina, É ele, O nosso consolador, É ele, O nosso ajudador, É ele, Aquele que está, Conosco, Então, O Espírito Santo, A síntese do tópico dois, É a seguinte, O Espírito Santo, Atua, Como consolador, Ensinador, E ajudador, Do cliente, Amém, Isso é glorioso, Para as nossas vidas, Não é verdade? Muito bem, E vamos aqui, Então, Para o tópico, De número três, Que fala sobre, O Espírito Santo, Reprova e convence o mundo, Aqui sim, É, Mais especificamente, A atuação, Propriamente dita, No plano, Da redenção, O Espírito Santo, Convence o mundo, Do pecado, O que é convencer o mundo, Do pecado, Né, É, O mundo jaz do maligno, Como a própria Bíblia, Diz, A ideia, De convencer, Está relacionada, A persuadir, Mas não no sentido, É, Persuasão, Às vezes, É tomada, Como um sentido negativo, Mas nesse caso aqui, Persuadir, Seria convencer, De fato, Mostrar que realmente vale a pena, Para o outro, Né, É, Fazer, Fazer sentido, E, Na ceia que nós tivemos, No início, No domingo passado, Mais especificamente, No primeiro domingo de janeiro, Eu me lembro muito bem, Que o pastor Luiz, Na sua pregação, Ele usou esse termo, Exatamente esse termo, Que é, O papel do Espírito Santo, Que nos fez entender, A obra, Da salvação, Enquanto, O homem não entende, Você pode pregar, A mensagem, Mais eloquente, Mais, A persuasiva, Que você, Julga, Ter, Falado, Se o Espírito Santo, Não atuar, Convencendo, A pessoa, Convencendo, O homem, Do pecado, Por mais palavras, Que você diga, Elas, Não passarão disso, Apenas, De palavras, É por isso, Que, Existe todo um conjunto, E eu sou, De um período, Em que, A gente, Era ensinado, Na igreja, Que quando a gente, Quando estava, Tendo a pregação, Da palavra, Ao mesmo tempo, Que você estava, Ouvindo a pregação, Da palavra, Mas também, Os nossos pastores, Nos ensinavam, Que nós deveríamos, Estar em oração, Para que o Espírito Santo, Convencesse, Os ouvintes, Daquela palavra, Que está sendo pregada, Para que aquela palavra, Fizesse sentido, Para as pessoas, Que estivessem ouvindo, Eu aprendi isso, Hoje em dia, Parece que a gente, Não ouve, Não vê, Pelo menos, Não se ouve falar, Não se vê, Tantas pessoas, Orando, Para que o Espírito Santo, Convença, As pessoas, Do pecado, Da justiça, Do juízo, Mas num passado, Não muito remoto, Era comum isso, Eu aprendi assim, Então, Convencer o homem, Do pecado, É mostrar, A condição, De que, Da qual esse homem, Se encontra, A condição miserável, A miserabilidade, Da situação, Que esse homem, Se encontra, Devido ao pecado, E é o Espírito Santo, Quem convence, O homem, Disso, Na minha vida, Foi assim, Na vida das pessoas, Que receberam a Jesus, Foi assim, Por que você, Recebeu a Cristo, Como salvador, Porque você, Foi convencido, Pelo Espírito Santo, De que o pecado, Afastava você, De Deus, Empurrava você, Para longe, De Deus, E o que é pior, Você foi convencido, Pior, Não, O convencimento, Pior, Da situação, Que você, Enfrentou, Então, Você foi, Convencido, Pelo Espírito Santo, Que se você, Não se arrependesse, Dos seus pecados, Não recebesse, A Cristo, Como salvador, Não aceitasse, A obra expiatória, De Cristo, A redenção, A substituição, Do seu lugar, Através, Que Cristo fez, Por você, Você estava, Condenado ao inferno, E foi, E aí, O Espírito Santo, Falando ao seu ouvido, Falando ao seu coração, Te convenceu a isso, Mas a escolha foi sua, Porque Deus respeita, Acima de tudo, O livre-arbítrio do ser humano, Isso é lindo demais, Muito lindo, Esta mensagem, Então, O Espírito Santo, Persuade você, Convence você, Mas, Só convence, Se você permitir, Mas, Quando nós paramos, Para prestar atenção, Na obra expiatória da cruz, Não tem como, Não ser convencido, Pelo Espírito Santo, Porque nós passamos, A enxergar, O nosso estado miserável, É como diz, A própria escritura, A própria palavra de Deus, Não vos comove isto, É impossível, Alguém não se comover, Com a história, De Jesus Cristo, Sofrendo na cruz, Para que nós, Pudéssemos ser salvos, É impossível, Basicamente, Mas, Mesmo assim, Ainda alguns, Endurecem o coração, E, Não dão ouvidos, A essa, Mensagem, É por isso que, É, Eu não gosto muito, Do, Do termo, Que, Geralmente é utilizado, De apelação, Faça o apelo, Não, Você apela, Quando, Falta argumento, Para você, Quando a pessoa, Não tem mais argumento, Aí ela apela, Às vezes, Apela para a violência, Às vezes, Ela apela para outros, Recursos, Não, Não, Bons, Então, Apelo, Para mim, É uma, Uma figura de linguagem, Não muito ideal, Num processo, De transformação, De aceitação, Da obra, Da salvação, Através de Jesus, É, Porque o Espírito Santo, Convence, Ele não apela, Ele, Ele tenta, Persuadir, De convencer, Por que eu falo, Ele tenta, Ele faz isso, Ele convence, E persuade, Porém, Ele respeita, O livre-arbítrio, De cada um, Por isso, Que nem todos, Que ouvem a palavra, Recebem, Num primeiro momento, Às vezes, A pessoa precisa, De outros, E outras, É, Incisões, Da palavra, Para que ela, Receba, E entenda, E que a palavra, Faça sentido, Para ela, E ela consiga, Então, Receber a Cristo, Como salvador, Então, É o Espírito Santo, Quem convence, O homem, Do pecado, É o Espírito Santo, Quem convence, O mundo, Da justiça, E quando falamos, Em justiça, Aqui, Nós estamos falando, De que, É o Espírito Santo, Que nos mostra, A necessidade, Da salvação, É o Espírito Santo, Que nos diz, Que precisamos, Ter, A nossa vida, Resgatada, Pela obra do Senhor, Para que, Para que, A justiça, De Deus, Nos alcance, Porque, Nós temos, Como diz lá, Em 1 João, Capítulo 2, Versos 1 e 2, Temos um advogado, Com o Pai, Jesus Cristo, O justo, Ele era o único justo, E ele morreu, Esse é o plano, Da redenção, Ele morreu, Em nosso lugar, Para que nós, Alcançássemos, A salvação, E é o Espírito Santo, Quem nos convence, Dessa justiça, E, E que somos, É, Recebidos, Pela graça, Não merecíamos isso, Mas a graça, De Jesus Cristo, Nos alcançou, Então, O Espírito Santo, Quem convence, O homem do pecado, E quem convence, O mundo, Da justiça, E ainda, Por fim, O Espírito Santo, Convence, O mundo, Do juízo, E aqui é importante, Falar um pouquinho, De juízo, Porque, Sempre que nós falamos, Em julgamento, É um tanto quanto, Complicado, É, Falarmos sobre isso, Porque tem algumas pessoas, Que se consideram, Juízes, De plantão, Na igreja, Né, Só esperando um irmão, Lá, Falhar, Para que ele possa, Já, Exercer o seu papel, De juízo, E condenar aquela pessoa, O juízo, Que o Espírito Santo, Convence, O mundo, Não é esse juízo, Do homem, Né, Mas é um princípio, Divino, Satanás, Foi derrotado, Com a vitória de Cristo, No Calvário, E é o Espírito Santo, Quem convence, O mundo, De que esse juízo, Ou seja, A vitória de Cristo, Que, Esse julgamento, De Satanás, Já foi, É, Feito, Lá, Na cruz do Calvário, Né, Quando Jesus, Morre pela humanidade, Ele resgata a humanidade, E dá, A oportunidade, A humanidade, De receber a Cristo, Como, Salvador, E ter os seus pecados, Perdoados, Então, É, É, Deste, Deste julgamento, De Satanás, E, Deste julgamento, Da humanidade, Por quê? Porque, Diz lá, Que, Todos quantos receberam, Deus, Dê-lhes o direito, De serem feitos, Filhos de Deus, Ou seja, Todos aqueles que recebem a Cristo, Como salvador, Passam a desfrutar do direito, A vida eterna, Porque o preço, A justiça, Já foi, Já aconteceu, Através de Cristo, O justo, Que morreu em lugar dos injustos, O justo, O inocente, Que morreu em lugar dos culpados, Então, O julgamento, Já aconteceu, Através da obra expiatória de Jesus, A troca de lugar, A redenção, Já foi feita, Através da pessoa de Jesus, E isso, Já, Leva o homem, A ter uma escolha, Ou recebe a Cristo, Como salvador, E alcança, De graça, Porque o preço já foi pago, De graça, Porque não precisa fazer mais nada, A não ser, Crer em Jesus, E ele, Crendo em Jesus, E alcança o direito de vida eterna, Ele alcança o direito da salvação, E esse julgamento, Já foi realizado, O que vai acontecer agora, É simplesmente uma separação, Daqueles que receberam, De bom grado, A obra expiatória de Cristo, E receberam a Cristo, Como salvador, E renunciaram a si mesmo, Passaram a seguir a Jesus, E carregaram a sua cruz, E aqueles que rejeitaram isso, E que aí, A sentença também já está dada, Né? Para aqueles que escolherem, Hoje, O homem que é condenado, Ele era, O preço da condenação, Foi pago, E ele tem o direito de escolha, Ou escolhe servir a Cristo, E obter, Através da graça de Jesus, O perdão e a salvação, Ou ele nega a Cristo, Como salvador, E futuramente, Ele vai receber, A consequência disso, Porque o preço já foi pago, O julgamento já foi feito, Então é o Espírito Santo, Quem convence o mundo, Desse juízo, Mostrando que, Só há salvação, Na pessoa bendita, De Jesus Cristo, Então o Espírito Santo, A atuação, Especificamente, Mais especificamente, Do Espírito Santo, Na obra da redenção, É exatamente essa, É o Espírito Santo, Quem convence o mundo, Do pecado, Quem convence o mundo, Da justiça, E quem convence o mundo, Do juízo, Em síntese, Podemos dizer, Neste tópico 3, Que o Espírito Santo, Convence o mundo, Do pecado, Da justiça, E do juízo, E que aqueles, Que recebem a obra, De Jesus Cristo, Na cruz do Calvário, Vão desfrutar, Da salvação, E aqueles, Que escolherem, Não receber a Cristo, Vão desfrutar, Da condenação, Que é o preço, Da sua escolha, Ok? Muito bem, Por fim, Então, Chegamos aqui, A nossa, Conclusão, E eu quero deixar aqui, Como conclusão, Para a sua reflexão, A seguinte mensagem, De que, O papel do Espírito Santo, Na nossa vida, Vai muito mais, Além do que, Aquilo que, Alguns imaginam, Né? É claro que, Receber o batismo, No Espírito Santo, Com o Espírito Santo, É, É, Muito bom, Mas a atuação, Do Espírito Santo, Na nossa vida, Ela é, Algo, Grandioso, É ele que nos ajuda, É ele que nos ensina, É ele que nos convence, Por que não dizer, Nos convencendo a cada dia, De que fizermos a melhor escolha, Que é estarmos aos pés, De Jesus Cristo, É então, Que neste ano, De 2021, Que possamos escolher, E continuar escolhendo, Dar lugar, Ao Espírito Santo, Dar lugar, Ao Espírito Santo, Aquilo que o Espírito Santo, Tem para nos ensinar, Dar lugar, E permitir, Que o Espírito Santo, Nos console, Que o Espírito Santo, Nos ajude, E eu quero que você, Tenha, É, Um ano abençoado, Na presença do Senhor, E que o Espírito Santo, Seja constante, Na sua vida, Forte abraço a você, Até a próxima aula, Que Deus abençoe você, E a sua família, Que o Senhor, Conceda aquilo, Que o seu coração deseja, De acordo com a vontade, Dele, Deus abençoe, Amém.